Olá meus amores, meus inscritos, seguidores do meu canal, eu vim aqui hoje não fazer um passo a passo, eu vim dar uma dica boa para vocês, para vocês modificar as suas peças para ficar linda e maravilhosa, né? Fibra de bananeira e crochê, então usar barbante nas nossas peças, às vezes você quer um suplá bonito, tá? Mas antes eu quero agradecer a Deus por mais um dia com muita luta, muita chuva, tá? Com muito trabalho, mas eu tirei esse momentinho agora aqui, para poder fazer esse vídeo pequenininho, para vocês terem uma dica, para vocês modificar o trabalho de vocês e ficar bem bonito. Então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho uma agulha pequena aqui, ó, uma agulha de sacaria, eu gosto dessa que é menor, tá? Barbante, tem mais fino, tem mais grosso, mas se vocês usam esse barbante aqui, vocês podem estar usando lã fininha também, dependendo do que vocês vão fazer. E a linha Cleia, que vai ficar maravilhosa, tá, gente? É uma dica que eu estou dando para vocês. Primeiro eu quero mandar um beijo de luz no coração de todos, um grande abraço bem forte para todos os meus inscritos que estejam, que estão comigo, que já estavam e que estão chegando. Que Deus abençoe grandemente a todos, com muita fé, com muito amor e muito carinho, porque o tempo está bem pesado, de muita chuva, tem lugares aí que estão se acabando em chuva, eu moro num alto, mas é numa chácara, as árvores caem, é perigoso, a gente está trabalhando pra caramba para poder manter elas, né, para não cair em cima de cercas de casa e é complicado. Então eu estou trabalhando, eu estou até rosada de tanto tomar sol, quando tem sol é o sol, que é meio período. De manhã até 11 horas tem sol, de tarde é temporal, então a gente tem que correr contra o tempo para poder fazer tudo que tem direito enquanto tem sol. As fibras embolora porque você coloca no sol, molha, você tem que tirar para dentro e tudo fica complicado, mas a gente com fé, né, na luta, com as batalhas, confiando em Deus, a gente chega lá. Então eu vou mostrar primeiro aqui, aí eu esqueci de trazer o pires, mas vocês sabem o que é um pires de xícara. Então aqui, pessoal, ele está feito na tabu, ó, um piresinho pequenininho, está vendo? Porque às vezes você compra uma xícara e vocês não têm o pires. E às vezes você quer uma xícara, igual eu comprei um monte de canecas, xícaras, então eu vou fazer xícaras porque eu comprei cinco xícaras verdes e vou fazer cinco pires assim para ficar bonitinho para a gente servir o café, tá? São xícaras de café mesmo. Então, olha, fica bonitinho. Essa daqui eu passei com lã, tá? É crochê. Essas, as crocheteiras aí que amam fazer crochê, eu fiz crochê muitos anos atrás, né, deu até muito dor no braço porque dá, mas eu faço tudo em crochê também, mas agora eu só passo nas peças que eu quero. Então aí eu resolvi, eu olhei nas peças e falei, não, eu vou modificar as nossas peças para ficar mais delicada. Então aqui tem o primeiro pires, tá? Feito com tabua, eu tingi a minha tabua, tá? O tingimento eu já expliquei para vocês como é que é. Para fazer isso aqui é super fácil, eu vou, se não me engano, eu não trouxe a... Eu vou trazer uma aula para vocês passo a passo para vocês fazerem para o dia das mães que vocês vão amar, tá? Então eu vou trazer o fundo para vocês verem como começa, mas é simples, é num pires. Tem esse aqui, ó, também com tabua, mas inatural com fibra de bananeira, essa marronzinha que está aqui dentro, ó, vocês podem notar que é fibra de bananeira, mas olha o charme que ficou esse pires. Olha, durinho, tá, pessoal? Você pode pôr a sua xícara aqui, é que eu não trouxe mesmo, mas eu vou colocar, fazer um shot e colocar para vocês verem. Olha que lindinho e que delicadeza que fica, tá, gente? Aí eu vou explicar para vocês como fazer isso aqui para vocês furarem bonitinho, tá? Aí eu vou trazer a xícara grandona, tá? Ó, também com tabua e misturada com fibra de bananeira. Você pode ver que tem umas aqui que é fibra de bananeira. Só que aqui, ó, eu passei barbante e aqui eu fiz com barbante. Ó, gente, que lindinho esse trabalho, tá? Você quer colocar aquela tua planta, né, bonitinha, que não vai molhar aqui dentro, né? E você vai trabalhar isso aqui tudo e vai ficar maravilhosa. Olha que linda, tá, pessoal? Aí você faz o pires igual, né? Essa daqui é o mesmo modelo daquela que eu mostrei para vocês. Eu fiz uma outra para trabalhar o crochê com o barbante, né? Onde vocês podem estar usando a linha Cléia também, que vai ficar linda. Aí eu quero uma tonalidade cor de rosa, né? Então você vai tingir, né, com o pigmento que eu já ensinei, que é álcool, cascores e o xadrez, que é aquele xadrezinho, tá? Que a gente usa para tintas em parede. E aí você vai fazer a cor que você quiser. E assim também fica bonito, tá? Aqui já está envernizada. Para você fazer isso aqui, para não dar problema com betume, para não pegar aqui na sua peça, usa o spray que eu vou mostrar para vocês, o melhor que tem, barato, tá? E vocês batem o spray em color aqui. Pode bater até em cima, olha, fica durinho. Na hora da cola, a gente vem passando a cola aqui, ó, e ela fica bem durinha, tá? Não, é uma peça lavável, lógico, né? Mas é uma peça que você vai poder passar pano, molhado, limpar bonitinho. E o mais importante agora é a grande, é o nosso suplá, tá, pessoal? Pessoal, ó, o suplá também eu coloquei, ó, aqui, o barbante. Olha que lindo. Esse tá bem grande, viu, gente? Esse daqui, gente, eu fiz a medida para ele ficar num tamanho bom, para vocês não perderem a medida, quando vocês tiverem quatro ou seis suplá por encomenda, você mede pelo, aquele prato do micro-ondas. Eu tenho um prato antigo guardado, né, que o micro-ondas acabou e eu fiquei com dó de jogar o prato, então eu guardo ele e foi a medida que eu fiz para poder fazer no mesmo tamanho. E aqui dos lados você vai passar, ó, o barbante. Essa aqui é a parte de trás, ó, essa é a parte de trás, essa é a parte de dentro. Você pode ver que tá, as duas estão iguais, ó, não precisa forro, não precisa nada. É só vocês juntarem, ó, aqui bonitinho a sua fibra, para ficar tudo unidazinha assim, ó. Vai dar uma falhadinha de nada ali, mas vai colando que vai ficando tudo por igual. E o trabalho aqui é esse. Agora eu vou dar a dica, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui o pequenininho e vou dar só a dica para vocês. Quando vocês terminaram de fazer tanto o suplá como o pires, vocês vão fazer uma trança bem fininha. Nota aí dentro, aqui, ó, aqui dentro, que tem uma trança de três bem fininha. Ó, tá vendo? Então você primeiro, você vai medir o seu pires, né, você vai fazer no fundo do seu pires, tá? É facinho e rápido. Depois você vai pegar, antes de você desamarrar, porque a gente sempre amarra ele assim, para não correr, tá? E você vai fazer direto até chegar nas partes. Não fazer um quadrado, ele vai ficar todo no pires. Aí vai passar as partes, você vai recortar. Antes de você recortar, você coloca um outro pires em cima e risca com um lápis ou uma caneta. E vem passando, ó, essa trancinha de três. Porque ela é bem fininha. Por que vocês têm que colocar a trança de três? Para ficar firme o seu trabalho na hora que você for passar o crochê. Aí você vai falar, ai, Súria, mas isso aqui é muito duro para você enfiar a agulha de crochê. Não, não faça, ó, não faça com a agulha de crochê, porque vai doer o seu dedo, vai doer a sua mão. Então, o que você faz? Você vai fazer aquele ponto com essa agulha. Você vai fazer um tamanho de barbante que você acha que dá para tudo. E você vem enfiando, olha, aqui, ó. E vai fazendo aquele ponto que dá aquela laçadinha, assim, ó. Quando você chegar lá, você dá aquela laçadinha e vai fazer esse ponto aqui primeiro. Aí sim, você vai entrar com a agulha de crochê, tá? Para o barbante, eu uso essa aqui, ó. Aí, aqui nessas falhinhas aqui, ó, você vai entrar. O que você vai fazer? Você vai fazer quatro pontos baixos, não baixíssimo, meio baixo, né? Para quem entende crochê, vai saber o que eu estou falando. Aí, vai colocar aqui nessa diferençazinha que dá aqui. Quatro, tá? E um no meio. Dois em um no meio, mais dois. Depois, um ponto baixíssimo, que é para ele dar essa ondinha aqui, ó, tá? Eu não preciso estar ensinando o crochê, porque eu não vou ensinar o crochê, tá, pessoal? Eu estou dando a dica do crochê. O crochê eu não vou ensinar. Estou dando a dica que para vocês fazerem isso aqui, para não doer muito a mão, usa a agulha de sacaria para vocês fazerem o trabalho primeiro, tá? E depois você já deixa no tamanho certo para você fazer o ponto. Eu acredito que vocês vão gostar, porque vai ficar peças diferenciadas, tá, pessoal? Vai ficar um rústico bonito, mas com bicos, tá? Se vocês quiserem, no outro vídeo, eu dei uma dica. Sabe aqueles bicos de bordadozinho em inglês? Também fica bonito, que dá para passar na máquina, tá? Se passar o bico na máquina, tá, você só vem com a trança por cima. Na máquina que eu disse para vocês que eu tenho, aliás, duas eu tenho, ela costura até couro. Então, costura isso aqui brincando. Olha, rapidinho. Tá bom, meus amores? Quero lembrar vocês, para vocês, e ver o meu curso da Kebook. Gente, o meu curso é muito bom para quem está aprendendo, para quem não sabe ainda sobre fibras de bananeira, para quem não conhece as fibras, como tirar as fibras, como fazer trança, como trabalhar as fibras para não dar bichinho. Clica aqui no link embaixo, pessoal, que eu estou lá esperando vocês com o meu curso maravilhoso para vocês interagirem junto conosco e montar o seu próprio negócio, dar aula onde vocês quiserem, sem problema nenhum, porque vocês vão ter um curso maravilhoso, tá, gente? É muito bom para quem está começando, tá bom? Eu aguardo vocês lá, tem pessoas maravilhosas do outro lado, que vai atender vocês muitíssimo bem, tá? Que Deus abençoe a todos, ficam todos com Deus, e eu volto logo com o próximo vídeo, assim que as minhas fibras secarem, porque está tudo molhada, não deu tempo de tirar, porque o meu negócio é só agora cortar a árvore para livrar as cercas, né, e não cair em cima dos locais de perigo. Tá bom, meus amores? Ficam todos com Deus, e me aguarde com o próximo vídeo, tá? Que eu não vou demorar nada, eu vou trazer um vídeo muito bom para vocês já começarem a trabalhar para o Dia das Mães. Um beijo de luz no coração, e até breve, eu voltarei. Tchau. 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 Tchau.